Oi gente, eu sou a Dani Fumigueira e você está no Toque de Confeiteira com Marte Minas. Toda semana tem receita nova, deliciosa, saborosa para você fazer, vender ou fazer para a sua família. Eu só sei que o que você fizer aqui você vai arrasar. Hoje nós vamos fazer um bombom de coco com ameixa ou um bombom olho de sogra. Minto simples, muito fácil de fazer. Aqui eu tenho coco, é um coco levemente umedecido, mas ele eu precisei de hidratar. Então eu coloquei meia xícara de água, deixei aqui, uns 10 a 15 minutinhos para dar uma hidratada. Eu vou levar esse coco ao fogo, em seguida, se tiver um pouquinho de líquido, que ainda ele vai dar uma secada, eu adiciono o leite condensado e o creme de leite. Presta atenção, se eu quiser chamá-lo de olho de sogra, eu coloco a minha ameixa por último, onde eu estiver praticamente no fogo, porque ele vai ficar mais clarinho. Se eu quiser um bombom de coco com ameixa para o sabor da ameixa acentuar, logo no começo eu vou colocar as ameixas, tá? Já com todos os ingredientes. Gente, coloquei o coco. Tem coco, gente, que a gente compra, o coco seco, que ele já vem mais umedecido, que não precisa muito de hidratar. Nesse caso, eu vi essa necessidade de hidratar um pouquinho mais. Ó. É só deixar secar e continuar. E já adiciono o leite condensado. Lembrando que agora eu não vou colocar a ameixa. Vocês vão ver a diferença dos recheios, tá? Colocando no começo e colocando no final. Olha só, gente, já está praticamente no ponto. Dá uma olhadinha, ó. Ó. Tá vendo como é que demora para fechar? Vamos fazer aqui de novo. Passei minha espátula. Ó. Vai fechar lentamente, ó. Misturar aqui. Fechei o caminho. Abri. Vai fechar bem devagar. Eu vou adicionar as minhas ameixas. Gente, essa ameixa aqui é bem macia. Mas se você comprar uma ameixa que estiver bem firme, que você quer uma ameixa mais dura, você precisa hidratar. Tá? Só colocar um pouquinho de água que fica perfeito. Ó. Desliguei aqui. E continuo mexendo, ó. Dá uma olhada nesse recheio maravilhoso. Vocês estão vendo que ele fica mais claro. Que eu coloquei aqui. E o tempo que vai esfriando, a ameixa também vai soltando o sabor, vai soltando um pouquinho de cor. Ó. Para fazer o bombom, o seu recheio tem que estar completamente frio. Porque senão não vai dar para você dar o banho no chocolate. Então, de preferência, faça de um dia para o outro. Faça na parte da manhã e use na parte da tarde ou à noite, para estar completamente frio. Bom, gente. Agora nós vamos derreter a nossa cobertura, tá? Como é cobertura fracionada, cobertura fracionada meio amargo, é só derreter e usar. Se for, se você for usar o chocolate, precisa fazer a temperagem. Derreti a minha cobertura. Agora é só banhar. Aqui eu coloco. Dei o banho. Vou tirar o excesso. Coloquei aqui. Firmei. Puxei. Venho aqui com um detalhezinho com coco. E uma ameixa para identificar o sabor do meu bombom. Agora, gente, nós vamos tirar as rebarbas. Aqui, ó. Só pegar uma tesourinha ou uma faquinha. Tira o excesso. E eu vou mostrar para vocês a cor que esse aqui está. Ele está bem amexudo. Se for para fazer para a família, não precisa nem tirar as rebarbas, que ninguém vai achar onde comprar o meu chocolate a mais. Agora, se for para vender, tem que acertar. E vou te mostrar aqui a cor que fica no meio. Está vendo que ele fica mais escurinho? Ele fica mais puxado para a ameixa. E esse que nós fizemos agora, fica mais clarinho, porque nós colocamos a ameixa por último. Isso que eu queria mostrar para vocês. Hum! É muito bom, viu? Façam aí, marca a gente, arroba Marte Minas Atacado e Varejo. Semana que vem, tem mais. Beijo, tchau!